Marina, morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte seu rosto Que eu gosto, que eu gosto, que sou meu Marina, você já é bonita Com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando me zango Marina, não sei perdoar Eu já desculpe tanta coisa Você não arranjava outra igual Desculpe Marina, morena Mas eu estou de mão De mão com você De mão com você De mão com você